Bom rapaziada, já estamos curtindo um rock and roll muito legal e esta noite nós vamos gravar o show da banda Supernova. Vem com a gente! 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 Vem com a gente smiles! Não's animated! Que querida da emagreira?" A gente está aqui! minutes icepiesitos! Cachante do Vancouver Notes! Store branding! Inédita! Ela não copiou ninguém! Carol, parabéns, querida! Adorei invadir teu aniversário! Um beijo! Vamos curtir o show! Vamos! Obrigada! Amém! 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 Música Rock and Roll com aniversário Verdade dela, é dela o aniversário da Daniela Então, não vai nenhum recado? Eu quero parabenizá-la Vem cá, amiga Eu quero parabenizá-la Ela é linda Vem cá, amiga Eu quero desejar Vem cá, ela é boa de vergonha Eu quero desejar tudo de bom, maravilhoso pra ela Ela é uma pessoa especial, maravilhosa Como foi comemorar o aniversário nessa noite com muito rock and roll e os amigos todinhos com você? Ótimo, maravilhoso, adoro Tipo, juntou o que eu gosto Meus amigos e um ambiente bom e tal Então, vai ficar sendo ótimo Quem mandou eu invadir o seu aniversário dessa turma todinha? Adivinha quem? Não sei, quem? Eu não vou contar, porque eu não sou entregão Olha, parabéns pelo aniversário, vamos curtir Vem cá, amiga Vem cá, amiga Vem cá, amiga Vem cá,我也 conquistar Vem cá, amiga Vem cá, amiga Vem cá, amiga Te intellectualz Vem cá Vem cá Como tá a noite aí? Tá ótima! Aniversário do meu namorado. É aniversário dele! E quem mandou eu invadir o aniversário, você sabe? Não sei! Então, qual a mensagem que vai pra ele? Que eu amo muito e eu espero que ele seja meu pra sempre, porque eu quero isso. Parabéns pra você, nessa palma querida, com felicidade, que nós somos felizes. É muito bom a gente ter a oportunidade de marcar presença nas baladas de Manaus e encontrar a galera jovem comemorando o aniversário com responsabilidade. Então, vamos ao palco ver esse show espetacular da banda Supernova, com o meu amigo Igor, que eu conheci, Piquitinho, filho do meu amigo Dr. Miguel. Um abraço e vamos que vamos! 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 Jovem, New Saxons of Power 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 Com o vento e as chuvas, o lixo jogado nas ruas da cidade vai parar nos bueiros e igarapés. A prefeitura recolhe todos os dias mais de 23 toneladas de lixo para evitar alagamentos. Os recursos aplicados nesta ação poderiam ser investidos em outras áreas, como saúde, educação e infraestrutura. Faça a sua parte. Conscientize sua família, amigos e vizinhos. Lugar de lixo é no lixo. Com a redução do imposto, a cesta básica ficou mais barata. Meus clientes compram muito mais e saem muito mais satisfeitos. Tá sobrando agora até dinheiro para pagar algumas contas. Agora ficou bom negócio, minha filha. Tô colocando mais comida na panela. Redução de imposto sobre a cesta básica. É o comércio aquecido e o nosso alimento de cada dia a um preço mais justo. Governo do Amazonas. Governo das pessoas.